Fora, chega, perdeu Mandato de prisão Busque apreensão Vossa excelência está preso Tens o direito de ficar calado Tens o direito a um advogado Os caras roubam tanto, tanto, tanto Os caras roubam tanto Rátio media Os caras roubam tanto, tanto, tanto Os caras roubam tanto, tanto Rátio media Diz onde estão os dolarins Diz onde tá a porra dos dolarins Diz onde estão os dolarins Diz onde tá a porra dos dolarins Diz onde está a porra dos dolarins Diz onde está a porra dos dolarins Diz onde está a porra dos dolarins Diz onde estamos dolares Diz onde tá a porra dos dolares Diz onde estamos dolares Diz onde tá a porra dos dolares Diz onde tudo fica a cabeça 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 Abertura